Major, o que está acontecendo ali poderia destruir toda a vida. Este mês... Diga-me o que aconteceu. A Spacecom acredita que meu pai está responsável. Estás prontado por isso? Estou prontado. O futuro da humanidade depende de um único homem. Você sabe o que você tem que fazer. Eu me preocupo sobre você. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.